Hi, I'm Karina, this is English in Brazil e hoje nós vamos te dar 10 dicas pra você sair muito bem numa apresentação em inglês e eu vou contar com a ajuda da Mônica, que assim como eu é doutora em linguística e agora tá no pós-doutorado, né Mônica? Isso, eu faço pós-doutorado em inglês e tenho bastante experiência preparando o pessoal pra apresentação. Bom, então o estudo começa muito antes da apresentação, né? Com uma preparação. Então qual é a primeira dica? A primeira dica é escrever o que a gente vai falar. Na verdade a gente quer ter um equilíbrio entre a palavra escrita e a oral no sentido de que a gente sabe exatamente o que vai falar e como, mas que não fique um script. É, né? Senão a gente vai ficar muito preso àquilo, daí fica nervoso se esquece uma palavra, né? Exatamente. Então o risco é de se ficar muito preso a algo que tá escrito na hora do nervosismo e esquecer alguma coisa. Mas a ideia também é não ficar num tom de improvisação. A gente precisa ter em mente um começo, um meio e um fim da apresentação. Uma outra dica dentro dessa ideia de fazer um script da nossa fala é marcar no papel mesmo as pausas. Então a gente lê ela em voz alta como se estivesse apresentando e memorizando mais ou menos onde a gente pausa pra dar uma respirada. Porque senão o nervosismo já aperta um pouco a respiração e aí a garganta tensiona e a gente não consegue falar bem, com naturalidade. Então sabendo onde a gente vai pausar faz com que tudo fique mais fácil. E as ênfases são legais também, dependendo do tom da tua apresentação, se você quer impressionar a plateia ou alguma coisa assim, fazer uma ênfase na hora certa, na palavra certa faz toda a diferença, né? Faz sim, porque a gente consegue chamar atenção pra tópicos específicos e também ao mesmo tempo essas ênfases podem ser conectadas a palavras-chave do nosso conteúdo. Então auxilia também a nossa apresentação. A segunda dica é pra ter cuidado na hora de escrever o seu script pra não usar muitas palavras que você não sabe. Daqui a pouco você começa, ah, eu quero fazer uma fala muito, muito avançada, muito assim, rebuscada e aí você acaba se atrapalhando todo na hora de falar, né? É verdade. Na ânsia de soar, assim, bem proficiente, a gente na hora de escrever a fala usa dicionários, Google, etc. E aí, ai, nossa, que palavra legal, eu super quero usar. Mas na hora de falar a gente precisa lembrar que a gente fica nervoso e que tem um monte de fatores que influenciam a nossa fala. Então o nível de conforto tá ligado também ao nível de familiaridade com a língua, certo? Então é melhor ficar naquelas palavras que a gente já tá mais acostumado, né? Não inventar muita coisa ali na apresentação, né? Até porque, imagina, vem um slide com aquela palavra, às vezes a gente já começa a antecipar aquele slide, já começa a travar um pouquinho, vai vir aquela palavra. E se a palavra for muito difícil de pronunciar, tenta substituir essa palavra. Se não der, aí tudo bem, pratica ali aquela pronúncia. Mas se der, pega uma palavra mais simples, que eu acho que é a melhor coisa que tem. Eu também acho. A terceira dica tá relacionada aos slides. Como é o slide perfeito, na tua opinião? É, na minha opinião, o slide perfeito é aquele que complementa, que contribui com a fala e não aquele que é a fala. Ou seja, a gente não pode escrever um blocão de texto no slide na ansiedade de, talvez, ai, eu não vou lembrar tudo que eu preciso falar, então qualquer coisa eu vou ler. Fica muito chato ler, a plateia também fica assim, ai, ok, eu consigo ler esse slide porque essa pessoa tá lendo. Então conheça o seu público, conheça o seu tópico, no sentido de ter uma apresentação super coerente entre o que é mostrado visualmente e aquilo que a gente fala. A quarta dica é ensaiar. Não dá pra chegar no dia da apresentação e dizer, tá tudo bem, eu sei o que eu vou falar, porque sempre tem fatores que a gente não controla. A ideia é sempre automatizar aquela fala o suficiente pra lembrar daquelas pausas que a gente falou antes, das ênfases, né? Eu ensaio pra toda e qualquer apresentação que eu faça na vida, assim. Por quê? Você precisa controlar o tempo. Então como é que eu vou saber se o que eu preparei vai dar os 15 minutos que eu preciso apresentar ou os 20 minutos? Então assim, tem que ensaiar. E muitas coisas você pensa e na hora de falar não sai do mesmo jeito, daí no ensaio tu já descobre. Não, eu acho que eu vou mudar isso aqui no slide que não tá legal. E também não adianta pegar aquele script da fala e ler e pensar que esse é o tempo que eu vou demorar. Não é. A gente precisa contar com o tempo de transição dos slides, a gente precisa contar com, de repente, algum exemplo que a gente lembra pra complementar. Então não pode ser aquela ideia de, não, eu vou ler do começo ao fim isso aqui e esse vai ser o tempo da minha apresentação. Uma sugestão que eu tenho, que é o que eu faço, é ter uma ideia mais ou menos de qual slide vai representar o meio da sua apresentação. E aí você sabe quanto tempo você ainda tem e dá uma olhadinha discreta no relógio, enfim. Ou tem alguém na plateia, um amigo, amiga, que sinalize, assim, tipo, tá quase, né? Então pra ou apressar um pouco ou não. Um pavor que eu tenho é de ficar sem tempo e aí precisar passar aqueles slides, assim, uma leitura dinâmica. Isso é horrível, dá uma impressão muito ruim. Então a gente precisa ser amigo do tempo e dominar o suficiente a nossa fala pra adequar também, caso a gente note que a gente demorou muito no começo pra não chegar no fim sem fôlego, né? Isso a gente fica muito nervoso. É verdade. E eu quando tô nervosa, eu já falo rápido. A Mônica fala super. Eu falo devagar. E eu falo super rápido. E se eu tô nervosa, já começa. E daí vai dar um outro problema, que é uma outra dica. Mas uma outra dica dentro do ensaio, se grave, caso você sinta a necessidade disso. Porque daí você percebe, nossa, eu tenho um vício de falar isso. Ou então, ai, a pronúncia dessa palavra não tá legal, então acho que se gravar, nossa, tu começa, tu faz uma autoanálise, né? Ou então tem um amigo super sincero que diga, olha só, você tá segurando as mãos assim. A gente precisa cuidar muito a linguagem corporal, porque faz parte da nossa apresentação. Então se a gente utiliza gestos pra dar ênfase a algumas coisas, é necessário que a gente também ensaia isso. Cuidado também pra não ficar se segurando. A gente fica nervoso e fica pensando que vai gesticular demais. E aí as pessoas ou cruzam os braços, ou colocam as mãos no bolso. E isso dá uma impressão muito ruim de distanciamento com a nossa plateia. Perfeito. Uma dica pra quem, de repente, tá muito nervoso e puder fazer isso, pegar uma caneta, né? Pega a caneta e você aponta, assim, você já fica mais, né? Mas também não fica com a caneta assim. Não, mas sacra a caneta. Mas eu acho que são pequenas técnicas que podem te ajudar a ficar um pouquinho mais tranquilo. Assim, saber onde colocar as mãos. Algumas mãos também tremem, imagina. A gente fica nervoso, a gente dá uma tremida. Então, assim, se não quer segurar um papel porque aquele papel fica assim, faz pequenas fichas de apresentação que a gente consegue segurar e não fica aquele papel. Papel cartão. Ai, que boa ideia. Porque aí ele não treme. Ah, é? Aí você não fica tipo... Oi, pessoal. Quinta dica é planejar perguntas, né? Dependendo do tipo de apresentação, você pode receber perguntas. E você pode tentar prever essas perguntas pra já ficar mais fácil, né? Sim. Na verdade, pode ser uma pergunta super informal no coffee break de uma conferência ou pode ser uma pergunta formal, né? No meio acadêmico a gente tem situações em que apresento e depois a plateia tem alguns minutos pra fazer perguntas sobre o nosso trabalho. Então agora chegou a hora da apresentação e a sexta dica é cuidado com os vícios de linguagem. Aí eu tava comentando com a Mônica, mas como que alguém que tá num nível, talvez, intermediário vai ter vícios de linguagem em inglês? E ela me deu exemplo. Olha, é muito comum a gente ver o pessoal usando vícios de linguagem da língua portuguesa quando tá falando em inglês. Por exemplo... E tem gente com o cacuete do yes, né? Termina toda a frase com yes. O ok. Ok. Sabe uma coisa? Não é um vício de linguagem, mas é um cacuete que eu tinha. Que a Jaque, a minha irmã, me falou, me assistindo. O amigo, super sincero. No meu caso foi a minha irmã. Ela falou, Karina, tu parece que se transforma no Silvio Santos. Porque tu começa a dizer, ok. Eu fazia isso toda hora, sabe? Eu não sabia. Ainda bem que ela me falou, daí eu não faço mais vícios. Eu ficava... Foi contagioso. Eu ficava meio paralisada. É, eu... Na verdade isso é importante também. Se esqueceu alguma coisa, aceita o silêncio, gente. Uma ou duas pausinhas, assim, entre um slide e outro, não mata ninguém. Às vezes na ânsia de preencher o silêncio, a gente fala um... Tá, ok. Aceita o silêncio. Aceita o silêncio, abraça o silêncio e vai. Dica número sete é não articule demais. Don't over articulate. Yes. When you speak like that. Querendo ser tão claro que fica bizarro. Sim, porque a gente enfatiza bastante que é necessário falar de forma clara, porque a gente também não sabe o nível de proficiência da nossa plateia. Mas, tudo tem um limite, né? Então, não é aquela coisa, assim, de mexer a boca ao extremo. E a dica número oito é o contrário disso. Não articule de menos. Isso, porque aí a pessoa não mexe muito a boca e a gente não consegue entender o que fala. Ou, pelo nervosismo, corta as palavras ao meio. Eu já vi. Até em português, a pessoa tá tão nervosa que ela... Eu não consigo dar um exemplo agora, mas ela corta as palavras. Ela não termina na ânsia de acabar que ela fala, sabe? Sim, porque, na verdade, a gente fica nervoso e a gente quer falar logo aquilo. Então, existe uma ansiedade de... Ok, vou passar por esse slide, eu quero terminar essa apresentação. E aí, quando vê, tá atropelando e também as pessoas não estão tendo tempo de reagir à sua apresentação. Isso é muito importante. A gente precisa lembrar que, apesar de a gente estar super familiarizada com a nossa apresentação, a nossa plateia tá vindo pela primeira vez. É verdade. Então, tem que deixar... Sim, Ken, tem que deixar o pessoal pensar sobre o que a gente tá falando também. E isso também tá super relacionado à dica número 9, que é não fale rápido demais. E esse é o meu maior erro. Eu reconheço. Eu tenho tentado trabalhar isso, porque quando eu tô muito nervosa, gente, eu pareço uma matraca, assim. Eu começo a falar, falar, falar em português ou em inglês. E daí, o que acontece? Eu posso cair na tendência de não articular direito as coisas que eu tô falando. Ou, de novo, como a gente falou, quando uma pessoa fala rápido demais, tem pessoas que, às vezes, não têm um nível de proficiência tão alto e precisam de um pouco mais tempo de processamento mesmo. É uma questão cognitiva. Então, a gente precisa deixar o nosso ritmo de fala num equilíbrio, né, gente? Eu falo devagar demais. Nós somos dois extremos. Mas eu acho que numa apresentação é melhor ser Mônica do que Cari. Eu acho, eu acho. E a décima dica, de novo, serve não só pra apresentações em inglês, mas em qualquer apresentação, que é respire e relaxe. Porque agora é o momento de aproveitar também essa apresentação. A gente trabalha tanto pra se preparar, pra ensaiar, pra pensar em linguagem corporal, as palavras que a gente vai pronunciar, e agora é o momento de curtir. O que eu sempre digo pros meus alunos e pro pessoal que fez já consultoria comigo de apresentação é transforme essa energia em algo positivo. Então, pensa que você tá nervoso porque você tá super ansioso por essa oportunidade de falar sobre o seu trabalho, o seu estudo, enfim, alguma coisa. Pra um público novo, um público grande. Que isso, então, não é um medo, não é um pânico, mas sim é um excitement, assim. É uma alegria de estar compartilhando com as pessoas o seu trabalho. Então, eu acho que isso faz com que a gente já entre mais empoderado, assim, na apresentação. Tô tentando pegar pra mim, porque só de pensar que eu vou apresentar daqui a pouco eu tô nervosa. Ai, eu apresento também. E uma coisa que ela falou que funciona, eu nunca fiz isso, é a pose de Superman, né? Ai, sim. Isso foi uma dica que eu recebi uns anos atrás. Depois, até vi naqueles posts do Facebook e tal. E realmente, fazer aquela pose de Superman, assim, no banheiro, uns 2, 3 minutos antes da apresentação, dar um up, assim. Te sentir poderosa, poderoso, né? E sério, respirar. Porque quando tu não respira bem, até a tua voz sai crêmula. E começa a falar, e a tua voz não sai direito. Não, tudo aperta. E aí, parece que a gente tá se esgoelando pra falar. E até a plateia fica com vergonha, assim. Então, a ideia é conseguir memorizar aquelas pausas, e quando vem uma pausa, respirar. Numa troca de slides, respirar. Talvez, no meio da apresentação, lembrar de algum slide que tem alguma imagem. E que as pessoas da plateia possam olhar pra aquela imagem por alguns segundos e tomar uma água. Então, tomar água também é algo que a gente precisa ter uma ideia de quando vai fazer. E também ajuda a relaxar um pouco. Então, essas foram as nossas 10 dicas. A gente acabou chegando à conclusão que muitas delas, a maioria delas, serve pra apresentação em português ou em inglês, né? Sim, com certeza. E também pro pessoal que faz português pra estrangeiros, que é uma área que eu trabalho também. Ficam essas dicas também de cuidado com as palavras e um pouco mais de dificuldade, enfim. Seja seu amigo, eu acho que a ideia é essa, né? Se trate bem e pense o que é mais confortável pra você. Isso aí, então deixa aqui nos comentários qual dessas dicas você acha que você mais gostou. E também qual dessas coisas você ainda não consegue fazer. Eu falei pra vocês, eu ainda não consigo falar devagar, mas eu estou trabalhando nisso. Eu vou chegar lá, eu vou ser Mônica. Vai dar tudo certo. Ai, Mônica, muito obrigada por todas as dicas. Só todas essas dicas da Mônica já me trouxeram uma paz. E agora eu vou continuar ensaiando pra minha apresentação e depois eu conto pra vocês como é que eu me ensaio. E sucesso nessas apresentações. E lembrem dessas dicas, certo? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Um beijo. See you next video. Tchau. 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 Tchau.